Nesse vídeo, vamos apresentar uma experiência de física moderna contemporânea, a construção de uma câmara de nuvens. Uma câmara de nuvens que pode ser construída em sala de aula, ela nos permite ter uma boa ideia de como é que a interação da redeção com a matéria. Para construir uma câmara de nuvens, você precisa de uma cuba de acrílico com um feltro preso ao seu fundo, uma placa de alumínio anotizada, um frezamento para encaixe da cuba de acrílico e essa placa deve ser anotizada e pintada com um fundo preto fosco. O próximo passo é colocarmos álcool isopropílico na fenda e no feltro no fundo da caixa. Uma vez que o feltro da cuba de acrílico foi umedecido e temos vapor de álcool dentro da cuba, essa cuba virá para esse suporte que temos aqui, essa bandeja, onde temos uma placa de isoporto para gerar adicionamento, onde vai ser colocado o gelo seco em cima e a base da placa de alumínio vai em cima do gelo. Então vamos adicionar no gelo seco a base do isoporto para começar o processo de acrílico. do gelo seco a base da placa de isoporto. Agora nós vamos colocar a placa e a cuba de acrílico sobre o gelo seco. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto